Gente, eu acho que o meu Omnitrix do Ben 10 está com algum problema, porque ele está fazendo um barulho muito esquisito e eu descobri uma função secreta que faz com que eu da vida real consiga estar entrando dentro dele e vou estar usando essa função para descobrir o que está causando esse problema no relógio, tá bom? E eu quero estar fazendo um desafio com vocês, eu vou contar até 3 e eu quero ver se vocês conseguem deixar o like nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal caso você ainda não for inscrito antes de eu estar entrando dentro do relógio eu só preciso estar apertando ele, tá? Então eu vou contar até 3, vocês deixam o like e também se inscrevam aqui no canal Então vamos lá, é 1, é 2, é 3 e eu vou entrar dentro do Omnitrix! Ai! Pera aí, aonde é que eu vim parar? Eu não estou acreditando que deu certo, eu entrei dentro do Omnitrix! Que coisa legal! E calma, olha só pra mim! Eu estou igualzinho na vida real, olha a minha cara, que engraçado! Gente do céu, eu não acredito que funcionou de verdade! Eu entrei dentro do relógio do Ben 10, aonde ficam os alienígenas! E pera, parece que está um pouco esquisito isso, tem sangue no chão E ao invés de estar tudo verde, tem algumas coisas vermelhas! Será que esse é o problema que está acontecendo no meu relógio? Porque, dá uma olhada nisso! Está muito estranho isso aqui! Mas os aliens estão todos aqui! Isso não está fazendo o menor sentido! Mas pelo menos eu consegui entrar dentro do relógio, literalmente, né? E agora eu tenho que encontrar algum jeito... Ajuda! Que barulho foi esse? O Tratê, você falou comigo? Ajuda! O Tratê, calma! Você quer me ajudar? Ajuda! Aqui em cima! Aqui em cima aonde? Aqui aonde? Pera! Quatro braços, você? Aqui em cima! Massa cinzenta? Ajuda! Por favor, me tira daqui! Pera aí, tá? Calma, eu vou tentar tirar daqui! Ai! Você está bem? Obrigado, obrigado! É, calma, calma, calma! Massa cinzenta, eu não estou acreditando que eu estou falando com um alienígena, mas tudo bem! Tudo bem, tudo bem... Pera, por que você estava pedindo minha ajuda para sair dali? Por que está cheio de sangue? O que está acontecendo aqui? Ai, o homem Triggs foi amaldiçoado! Sério? Então é por isso que eu não estou conseguindo usar ele direito? Ele estava fazendo alguns barulhos esquisitos e não estava funcionando! Mas como assim amaldiçoado? O que aconteceu? Pera, eu não estou entendendo nada! Ai, eu não sei direito, só sei que um vilão amaldiçoou, enfeitiçou todo mundo, menos eu! Você conseguiu se proteger? Sim, sim, sim! Ah, é porque você é inteligente, né? Então, calma! Quer dizer que todos os aliens que estão aqui nessa parte do relógio estão amaldiçoados? Sim, sim, todos eles! Ai, meu Deus do céu, calma! Você está falando sério, então quer dizer que se eu soltar eles, eles vão tentar me matar? Sim, sim, mas não faz isso, não faz isso! Tá, eu não vou fazer isso! Eu não sou maluco, eu não tenho nenhuma coisa para me defender e eles são aliens, eles devem ter poderes, né? Bem, eu até posso te ajudar! Você pode me ajudar a resolver esse problema? Ah, você é inteligente, você pode consertar tudo para mim, né? É, até que sim! Ah, então por favor, massa cinzenta, você precisa arrumar isso! Olha só, está tudo, tudo vermelho! Eu acho que é, que essa maldição está deixando as coisas em vez de verde do Omnitrix, está ficando vermelho! É, na verdade você que vai me ajudar! Tá, eu posso tentar te ajudar, já que eu estou aqui dentro de verdade, né? Eu da vida real estou aqui dentro, você podia me falar o que eu tenho que fazer, que eu com certeza vou te ajudar! Bom, tá bom, você vai ter que derrotar todos esses aliens! Calma aí, está brincando comigo, né? Eu não vou conseguir derrotar todos eles, eu não tenho nada para me defender! Mas é o único jeito! Tá, mas massa cinzenta, eles são fortes, olha o tamanho do quatro braços! Eu não tenho como! Ah, mas eu construí uma armadura para você! Sério? Sim, sim, eu sou muito esperto, você não sabe? Meu Deus, massa cinzenta, que legal, pode me emprestar! Eu posso tentar usar ela, e aí eu te ajudo! Ah, tá bom, tá bom, mas não vai ser muito fácil, principalmente o quatro braços aqui! É, eu estou vendo, olha só para mim com a armadura! Eu estou muito engraçado, gente, sério, olha só para isso! Mas agora que eu já estou entendendo o que está acontecendo dentro do Omnitrix, Eu vou ajudar você, massa cinzenta, a recuperar os seus amigos aliens, E eu também posso me transformar neles depois, né? Então, né, vai que uma hora eu preciso me transformar para salvar o planeta! Bom, então eles não me atacam porque eu também sou o alien, então eu vou dormir enquanto isso, tá bom! Ah, mas massa cinzenta, e se eu precisar da sua ajuda? Ah, mas você se vira, né? Ai, eu não sei não, tá bom, tá bom, eu vou tentar! Qualquer coisa eu vou te dar um Super Mega Blaster Master Grito que você vai ouvir! Ai, tá bom! Tá, massa cinzenta, ele já dormiu? Massa cinzenta? Massa cinzenta! Ele, ele dormiu! Tá, gente, ele dormiu de verdade, que preguiçoso, né? Mas ele é inteligente, pelo menos! Agora, eu vou ter que escolher um desses aliens para mim estar enfrentando, E eu vou, eu já sei, eu vou acabar com um deles por vez! Porque tudo no mundo do Minecraft vai acabar morrendo e renascendo! Então, se eu conseguir acabar com esses alienígenas, eles vão renascer aqui dentro do Omnitrix, Como aliens do bem! E aí, eu vou poder voltar a ser quem eu era! Ai, meu Deus do céu! Quatro braços me deu um soco sem eu nem ter soltado ele! Tá, calma aí, quatro braços! Calma aí! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Calma, 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 vou deixar você passar! Calma, não me ataca! Calma, eu sou seu amigo! Ah, meu Deus! Calma, 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 calma! Ai, gente do céu, vocês estão vendo isso? Ele é muito forte! Calma, sorte que eu tô com a armadura e com a massa cinzenta deu! Porque senão, eu estaria frito! Sai, sai! Ah, meu Deus! Quatro braços é muito poderoso! Pera, pera, pera! Ai, caramba, eu tô quase saindo voando dentro do Omnitrix! Onde ficam os aliens? Ai, gente, 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 ele é muito forte! Calma, acho que eu consegui! Eu acho que o efeito dele acabou! Mas vocês estavam vendo o quão forte ele era, né? Ele quase fez eu quebrar a parede de tão forte que ele me tacou aqui pra esse lado, né? E como vocês viram, quando a gente acabou com ele, ele virou fumaça! Ou seja, agora ele voltou pro Omnitrix de verdade! Então, eu já tenho quatro braços do Ben de novo! Então, agora, eu preciso ver com quem eu vou lutar! Deixa eu ver... Ultra T... Não, eu vou usar... Vai ser você, XLR8! Vai ser você! XR, vem aqui, vem aqui! Ai! Meu Deus! Ele é muito rápido! Socorro! Socorro! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele é muito rápido, gente! Ele é muito rápido! Eu não consigo nem ver ele direito! Calma, calma, calma! XLR8! XLR8! Calma, 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 calma! Ai, ele é muito rápido! Ele é tipo o Flash do Ben 10, né? Olha isso! Uou! Uou! O que que é isso? Meu Deus! Eu acho que eu fui afetado pela bestinha! Pelo besta, né? Ele tá ali também! Ai, caramba! Ele dá cegueira! Eu acho que os aliens estão quase tentando fugir pra acabar comigo! Mas eu não posso deixar que isso aconteça! Gente, essa foi por pouco! E eu vi que quando eu cheguei perto do besta... Olha só o que que ele fez comigo! Eu tenho certeza que foi ele que me deu cegueira! Sim! Ele tem o poder de dar cegueira nos outros! Então eu vou ter que tomar muito cuidado com ele! Eu vou acabar com ele aqui no começo! Mas, cinzenta? Você tá bem? Ai, ai, ai... Eu acho que eu tive um sonho! Meu Deus! Calma que o besta tá solto! Se ele ver você aqui, só acha que ele é cego! Então ele não vai ver direito você! Então eu acho melhor você se esconder! Ah, tá bom! Eu sou pequenininho e me escondo em qualquer lugar! Eu vou ficar aqui! É verdade! Você é um anãozinho! Ei, aqui! Ai, eu vou acabar com ele! Eu disse que ele... Droga, ele me deu cegueira de novo! Ele me deu cegueira de novo! Ai, que quase que eu não consigo enxergar ele! Calma, calma! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Cadê ele? Cadê ele aqui? Aqui! Tá! Menos um alien! E agora eu acho que ele vai virar do bem! Massa cinzenta! Você precisa tirar ele daqui! Pega aquela coisa que você construiu! O que faz com que ele suma daqui! Olha só! Ai, JP! Não sei! Deixa ele aí! Ai, tá bom! Se acontecer alguma coisa, você dá um jeito nele! Porque eu já acabei com ele! Então agora você é a próxima vítima, Ultraté! Você vai ter... Ai, ele fugiu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ultraté, sai daqui! Meu Ultraté gigante! Calma, 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 calma! Eu vou recuperar! Eu gosto muito de Ultraté! Mas desculpa ter que lutar com você! Mas é que você tá amaldiçoado! Então você não sabe de nada do que tá acontecendo, né, Ultraté? Então vem aqui que... Tá, Ultraté! Já acabei com ele também! Só que agora ainda tem o aquático! Deixa eu ver... A gente tem o chamas ainda também! Então eu não sei! Ultraté você... Ultraté não! É massa cinzenta! É... Fica aí, tá bom? Ai, tá bom! Eu vou dormir de novo porque você tá fazendo tudo mesmo! É, eu já tô fazendo tudo, né? Só faltam mais dois aliens! E eu tô com muito medo dos chamas! Porque ele deve ter alguns poderes! Então vamos lá! Eu vou quebrar essa parte vermelha! E... Uou! Uou! Para de pôr fogo em mim! Tá maluco? Tá maluco? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Chamas! 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 Socorro! Ai! 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 Droga! Tem água! Água! Aquático! Já sei! Já sei! Eu vou soltar o aquático também porque assim ele pode me ajudar! Água! Não! Calma aí! Meu Deus! Isso aqui tá muito estranho! Isso aqui tá muito estranho! Ai! Acaba com chamas! Acaba com aquático! Tá dois contra um agora, pessoal! Me ajuda porque o aquático parece ser forte! Ai! Uou! Uou! Ele tá me jogando pra longe! Ele tá me jogando pra longe! Aquático foi mal! Eu sou seu fã! Só que agora você vai voltar a ser do bem, né? É só você virar a fumacinha! Calma aí! Ai! Meu Deus! Boa! Massa cinzenta! Eu acho que eu consegui recuperar o Omnitrix e todo mundo virou do bem! Ah! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Agora é só esperar eles voltarem! É só esperar eles voltarem pra cá! E acho que você vai ter que fazer uma limpeza, né? Tá chiquei umas coisas aqui vermelhas no chão e tudo mais! Ó! Você tem que destruir essas coisas vermelhas também! Mas agora acho que é trabalho pra você, né? Eu já fiz a parte principal e agora você faz o resto! O que você acha? Ah! Tá bom! Pode ser! Pode ser! Muito obrigado! É! Você tem que fazer uma limpeza! Porque daqui a pouco os aliens vão estar voltando pra cá! Só que no caso agora do bem, né? Então eu acho que a gente conseguiu resgatar o Omnitrix! Eu acho que agora o meu Omnitrix, o Ben 10, voltou a funcionar como ele deveria! Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aventura! A gente conseguiu consertar ele! Então, pessoal, se vocês curtiram, não esquece de deixar muito, mas muito joinha aqui embaixo! Sério, clica agora no botão de gostei! Se inscrevam aqui no canal, caso você ainda não for inscrito! E também ativem o sininho de notificações pra sempre receber todos os vídeos novos! E me segue lá no Twitter e no Instagram, porque por lá eu tô sempre ativo conversando com vocês! Então é isso! Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final! Valeu, falou e até o próximo vídeo! Fui!